Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui no GTA, aqui ó, junto com o Branco aqui. E hoje galera, a gente vai tá aqui pra não fazer nada, a gente vai tá aqui pra fazer meio com a homenagem a... Acho que é a maior banda que já existiu no Brasil, que eu acho que todo mundo conhece, né, pra quem quer... Eu entrei no meu apartamento, parabéns. Então, é a... é a maior banda brasileira, que eu acho, na minha opinião, que é a Mamonas Assassinas, galera. Uma desgraça, entrei na garagem, como que não pode? Então, é o Mamonas Assassinas, galera, aí... Então, pra quem é mais velho aí, vai saber quem é o Mamonas Assassinas. É a da segunda, então, não sei nada. É, que nem um Branco aí, não sabe. Mas, então, foi uma banda lá, que foi nos anos 90, que durou só sete meses, oito meses lá, porque o sucesso foi sete meses, porque eles, infelizmente, partiram dessa promessa, ó. Eles sofreram um acidente de avião, e todas as integrantes da banda acabaram perdendo suas vidas. Mas, é... As músicas são de humor, então são meio... As letras são mais de comédia, meio que assim, e eu acho bem legal. E hoje a gente tá aqui pra fazer a Brasília Amarela. Então, vamos comprar a Brasília Amarela. Pra quem não sabe... Brasília Amarela? Pra quem não sabe, a Brasília Amarela aparece no clipe da música Pelagio Zé Sanchez. Né? Como é que é? Então, nós temos que achar. É isso aí mesmo, Branco. Depois você pesquisa o Fuscão aí, ó. Mas não é isso. Aqui! Tá ela aqui! Um milhão? Você tá ficando doido. Mas eu pago... Eu pago... Essa aqui mesmo? Será que não é milionário? Eu acho que é, eu acho que é. Calma, galera, vamos tentar achar a Brasília Amarela com Roda Gaúcha. Aí, ó. Só que aparece mais. Vamos tentar. Você vai comprar uma capital. Tentam achar uma mais parecida, não tem mais nenhum. Opa! Vamos ver aquela lá. Tem aquela ali, tem aquela ali. Ah, não. Essa aqui, acho que essa aqui tá melhor, hein, galera. Vamos comprar essa aqui. A Brasília Amarela com Roda Gaúcha, ela não ganha. Ó, então, vou entregar. Agora tem que esperar. Vou entregar ela nessa... Nesse caso. Acho que é nessa casa. Essa aqui. Entreguei. Comprei aí, galera. Agora, quando ela chegar, eu volto com vocês aí. Então, esperem um pouco aí. Então, galera, já tá aqui, ó. Já estamos aqui na garagem. E ali está. Aqui está. A Brasília Amarela com Roda Gaúcha. Não tá com Roda Gaúcha e não vai ter como pôr a Roda Gaúcha. Por quê? Porque, infelizmente, aqui o jogo é americano. E não vai ter a Roda. Mas nós arrumamos o jeito. Aí, ó, Branca. Entra aí. É isso daí? É isso daí o quê? Pô, a Brasília. Você queria o quê? Eu sei lá. Não é problema não. Entra aí. Nossa, parece bem apertando. Ou não. É... Pode ficar pequenininho. Pequenininho, mas é uma delícia. Então, agora a gente vai tunar. Tunar não, né? Nós vai deixar parecido com a Brasília Amarela. Você vai, porque eu não posso entrar ladrado. Se eu não me engano. Você pode. Você pode entrar de garrupa. Pode entrar de garrupa. Bom, a cor já tá, mas eu acho que um amarelo mais claro, não tão claro, acho que fica melhor. Ele tem detalhes de agulha. Não. Ele... O nome já diz, já. O nome já diz é a Brasília Amarela. Você quer ouvir? Ela é amarela. Então, galera, chegamos aqui na Los Santos Customs. Olha só. Vamos lá. Vamos começar aqui. Acerta a veículo. Blindagem. Bota lá no máximo, porque essa Brasília vai ser foda. Não. Não tinha nada disso. Não tinha nada. Nada disso. Freio. No máximo também. Para-choques. Para-choques dianteiro. Essa é a melhor Brasília do mundo. Acho que... Essa aqui... Parece bonita. Eu acho que é aquele lá mesmo, hein, galera. Que é o mais parecido, hein. É porque eu não tô com a foto aqui, galera. Mas então... Eu acho que essa aqui, hein. Vai, vou colocar essa aqui. Deixa que eu pego pro C. Pega a foto, então. Pega a foto, então. Vou pegar. Então volta lá pra frente do carro. Mas você tem que ver a Brasília dos mamonas, não a Brasília normal. Não, sim, eu sei. Volta. Volta pra frente. Não, quando você achar a Brasília, aí você me fala. Eu achei. Aí, ó. É. É esse mesmo. É esse mesmo. E o traseiro, tem foto da bunda dela aí? Eu vou tentar achar. Aqui, achei. É um preto. Vai colocando as opções. Ó. Calma aí, volta, volta, volta. Volta devagar. Esse. Tem cara de ser esse. Tem. Mas olha o original. O original é esse, ó. Eu acho que é o original mesmo, então. O original? Então, beleza. Aí, galera, o Broco tá ajudando nós aí. O motor já tá no máximo. Escapamento. Qual que é o escape do carro aí? O máximo. Dá pra você ver o escapamento do carro, Branco? O que? O escapamento do carro. Não sei o que é escapamento, Branco. Tenta ver aí. Aí é esse mesmo. É isso aí? Mas eu acho que não tem... É, eu acho que é aquele lá mesmo, mas... Negocinho, ó. Paralamas. O Paralamas não tem detalhe, né? O Paralamas é amarelão. É, é esse daí. O amarelo? Uhum. O amarelo. Então é o original. Capas de farol. Não tem capas de farol, né? Assim, esses negócios aqui. Capas de farol? É normal. Calma aí. Deixa... É, tem dois faróis. É. Vê se tem como colocar dois faróis. Não, não tem como colocar dois faróis, não. Só capa. Esse aqui é capa. Mas talvez tem, calma. É, capô. Capô é normal. Capô original. Não tem nada. É, capô normal. Não tem nada. Não tem nada. Beleza. Buzina. Eu vou tentar achar uma buzina aqui que combina com os mamães. Galera, acham aqui, ó. Buzina clássica 1. Vamos pôr. Vamos aqui. Esse é o tutorial de como fazer a Brasília amarela. Yes. Faróis. Faróis. Não é normal, né? É, acho que é normal mesmo. Azul não. É normal. Não tem esses... Nenhum. Não tem estampa. Também não tem. Então vai ferrar. É placa. Puta amarela. Placa. Eu queria ter... A placa acho que é branca. É branca. Essa aqui? Vai o meu nome. Porque eu não tenho o nome de Brasília. Se tivesse, eu ia colocar. Pintura. Pintura eu vou tentar pôr uma cor mais... Amarelo mais clarinho. Amarelo corrido? Não, acho que é o amarelo normal mesmo, né? Esse tá bom, eu acho. Laranja? Não, não, não. É, acho que é esse aqui mesmo. Então, galera, o amarelo não vamos... É o melhor. A cor não vamos mexer. Clássico. Tá me lembrando o Bobo Bee, mas tudo bem. O Bobo Bee é o Bobo Mioso. Aqui em cima tem coisa, não tem? Na Brasília. Vou tentar ver. São... Ok. Porém, as Brasília não vai lá. Eu tô tentando ver se tem. Hum, tem meio que um negócio preto em cima. Preto? Como assim? Aham. Não sei como explicar, mas tem meio que uma coisa preta em cima. Vai aí por todas as opções. Ó, vai. Aqui, ó. Calvo. Calvo. Fiozinho de cabelo. Fiozinho aumenta. Fiozinho já tá bom. O cabelo cabeludo. Ah, qual que é? Eu acho que é o primeiro. Calvo. Não, o segundo. Não, mas... O segundo é... Calvo. O segundo é aqui, ó. O segundo é aqui atrás. Ah, tá. Aqui tem atrás também. Deixa eu ver se tem atrás. Opa. Atrás não tem nada disso. É. Eu acho que esse daí serve. Esse aqui? Uhum. Pera aí. Eu vou ver também que eu tô em dúvida. Calma. Vou pesquisar aqui. Então, corte. Ó, gente. Aqui em cima, galera, é os farol. Mas não tem farol. Então, deu ruim. Spoiler. Não tem spoiler. Não, tem. Eu sei que tem. Tem o spoiler amarelo aqui, ó. Meio amarelado. Eu sei que tem. Ah, tem mesmo. É isso aqui? Eu acho que é isso aqui, hein. Eu... Como é? Deve ver. Eu acho que tem. Eu acho que é esse. É esse ou esse aqui, ó. Se não for é o parecido. É um desses dois. É esse... Primeiro. Ou esse. Esse. Eu acho que é esse. Vamos tirar as provas aqui, né, meu? Eu vou vir aqui. Vou dar uma olhada. Calma, galera. Calma. Então, galera, eu tirei minhas próprias conclusões. E eu acho que é esse aqui. Esse aqui é o mais parecido. É. Então, vou lá. Coloquei. Adesivos para habilidades. Não tem. Eu acho que não tem. Deixa eu ver. É... Eu acho que não tem. Tem, não. De boa, de boa. Suspensão. Não dá tempo. Eu acho que ela é mais rebaixada aqui, ó. Mais rebaixada possível. Eu acho que não. Porque... Deixa eu ver. Acho que um pouquinho meio pra cima. Assim? Assim ou assim? Assim. Eu acho que fica melhor. Eu acho que é assim, né, não? Você que sabe. Pô, assim. Pô, assim. Pô, assim. Pronto, galera. Tá aí, ó. Transmissão. Máximo. Turbo. Máximo. Rodas. Tipo de rodas. A roda, ela é... Você disse que não tem. Não tem, mas... Tenta pegar um mais parecido aqui da roda gaúcha. Não é isso. Não é offroad. É esportivo. Vamos ver. Não, não é. Vai ser... Não, nunca. Camionete. Talvez camionete. Não. Tuning. Não. Eu acho que eles parecem mais. Isto. Vamos ver, né? Vamos dar umas olhadas aqui por todos primeiro. Ó. Acho que esses aqui, hein? É tipo essa roda aqui, galera. Era a roda do... Do negócio. Tipo essa aqui. Mas eu acho que ela é tipo... Pra frente. Pra trás. Eu acho. Aí, ó. Essa daí. Não, não é essa não. É menos... É menos negócio. Eu acho que é essa. Não é não. Vai ter que ser... Vai ter que... Vamos ter que achar um aqui. Eu acho que é essa, hein? Eu acho que é essa, hein? Galera, eu acho que eu vou pôr essa roda aqui. Não sei se é a que mais parece. Mas é a que... Acho que pegou. Sim. Eu vou pôr essa daqui, então. Coloquei aí, galera. Pronto. Janelas. A janela não é esfumada. Não é desse jeito. A janela é normal. A janela é normalzinho. E aí, acabou. Essa aí é a Brasília, aí, ó. Bora. Bora. Essa aí é a Brasília Amarela. Com roda gaúcha, que não é gaúcha. Aí, ó. É a Brasília Amarela. Então, galera, esse vídeo aqui foi mais de um... De uma homenagem, né? Dos mamonas assassinos. Que tem pouco tempo que lançou... E é que nem o Charles do Tudando Carros, que eu recomendo vocês de ver. Os carros ficam muito da hora. Patrocínio. Hehe, mentira. Então, é uma homenagem também, por causa... Por causa do filme aí, né? Que vai tá lançando. Que vai tá lançando, não. Que já lançou, que eu sou burro. Então, já lançou aí. Lançou dia 28 de dezembro nos cinemas, eu acho. Acho que essa é a data. E... Então, é isso aí, galera. Que conta a história dos mamonas aí, ó. A Brasília, aí. E por último, pra terminar... Não. Não. Não vou deixar. Não vou deixar. Mas então, faltam as coisinhas, como os negócios... Uns efeitos... Uns enfeites que tem ali dentro, né? Os faróis duplos. Isso, os faróis em cima. Tem uns negócios aqui na lateral. Ah... Calma aí. Calma aí, calma aí. Que eu esqueci de uma coisa. Na roda, tem escrito chuchuzinho. Entra aí, bra. Chuchuzinho. Na roda. Lá. Pra quem... É, não tem como colocar chuchuzinho. Mas eu vou ver se vai ficar legal. Se fica legal, eu mostro pra vocês. Se não... Então, galera. Fiz duas modificações aqui na Brasília Maria. Que é... A roda está com a prova de balas. Sim. Eu esqueci de pôr. A roda está com a prova de balas. E agora temos os negócios ali. Escrito. Bom, eu sei... Eu esqueci que está escrito chuchuzinho. É. Porque não tem como. Mas é isso aí, ó. Aí o carrão aí, ó. A1. Teve que pôr esse escrito na roda. Que eu acho que ficou legal. Porque não tem como pôr chuchuzinho. Chuchuzinho, infelizmente. Mas é isso aí, galera. Faltam os detalhes? Faltam. Tem um negócio na lateral aqui que parece um foguete. Tem os farol duplo aqui em cima. Tem o que mais? Tem os santos ali na frente. Os santos lá. O farol duplo. É, o farol duplo na frente também. Tem o santo que fica nessa parte aqui. Né? Que eu vou estar dando zoom. Tem um pano que fica meio cobrindo ali o parabr... Não. O negócio ali. Entendeu? Então falta coisa. Que não tem como fazer no jogo. Mas é isso aí, ó. Isso aqui é o máximo. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá aí, ó. Passa no meu canal. Ó, roubado! É isso aí, galera. É isso aí, ó. É o carrinho. E espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E o canal do Branco tá aparecendo aí na frente. Tchau.